ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Crise nos presídios, Secretaria de Segurança confirma pelo menos 56 mortes em rebelião no Estado. Massacre no Amazonas é considerado o segundo maior em presídios do país. Confusão dura mais de 17 horas no Compag, com troca de tiros e reféns. Polícia faz buscas por fugitivos do IPAT e pode ter ajuda do Exército. Ministro da Justiça vem a Manaus para resolver caos do sistema prisional. Começa a identificação dos corpos no IML e famílias aguardam por notícias. E uma nova tentativa de fuga, desta vez no Centro de Detenção Provisória Masculino. O Jornal em Tempo desta segunda-feira está no ar. Boa noite. 56 mortes, quase 200 fugitivos, mais de 70 reféns e 17 horas de muita confusão. O ano começou com uma crise no sistema prisional do Estado. E o massacre já é considerado o segundo maior da história carcerária no país. Foram mais de 17 horas de rebelião. Pelo rádio, um policial militar dava ideia do que acontecia dentro dos presídios. Estou todo mundo armado, tocando tiro com a ROCAM. Tem três viaturas aqui, uma da Força Tática e duas da ROCAM. Copiou. Vai para lá, vamos para lá, vamos para lá. Uruguai, Uruguai. Uruguai, no jargão policial, quer dizer urgência. Do lado de fora dos presídios, os familiares dos detentos aguardavam desesperados por informações. Tem refém, tem... estão matando, entendeu? A confusão, que começou na tarde de domingo, entrou pela madrugada. A movimentação de policiais era grande e de familiares também. Eu não sei de nada, eu quero saber da vida do meu filho, se está vivo, se está morto, eu não sei. Esta senhora passou mal. A entrada do ramal, que dá acesso aos presídios, foi fechada. A polícia montou uma barreira e só autoridades e funcionários podiam passar. Os carros eram revistados, enquanto familiares faziam orações. Lá dentro, presos chegaram a colocar fogo em celas e fizeram agentes penitenciários reféns. O motim só terminou hoje, às sete da manhã, depois que a OAB chegou ao local. A gente está lá desde oito e meia da noite, na negociação, fazendo com que as coisas sejam piores do que já aconteceram. Não fossem piores, porque haviam doze agentes reféns e a possibilidade toda hora de um conflito maior. Até agora, segundo a Secretaria de Segurança, 60 detentos foram mortos. Alguns carbonizados, entre eles, o ex-policial militar, Moacir Jorge Pessoa, conhecido como Moa, que cumpria pena por homicídio. Os detentos atearam fogo na cela dele. Já outros presos foram executados a tiros ou mutilados. Seis corpos sem cabeça foram jogados para fora do presídio. Muitos presos conseguiram quebrar um muro e fugir. Todos os corpos já foram trazidos aqui para o Instituto Médico Legal. Como o local só tem 20 gavetas, um caminhão frigorífico foi alugado para acomodar parte das vítimas. A todo momento, chegam familiares de presos ao IML, em busca de informações. Os agentes penitenciários e outros funcionários que ficaram reféns foram atendidos neste hospital. Doze tiveram ferimentos leves e foram liberados. Uma pessoa ainda continua internada. A Secretaria de Segurança atribuiu à crise no sistema a disputa pelo tráfico de drogas. Toda a fronteira da Colômbia, que é o maior produtor de cocaína do mundo, é com o estado do Amazonas. Então, o governador Mello tem um plano para isso. Nós ajudamos a construção desse plano. Ele já entrou em contato com o presidente Michel Temer e vai apresentar esse plano até o final do mês. E hoje ele entrou em contato com o ministro da Justiça. Os presos tiveram acesso a armas. Sem medo, mostraram nas redes sociais. O secretário de Administração Penitenciária do Estado tentou explicar como o armamento foi parar dentro do presídio. Foram os presos quebrando a muralha, fazendo buraco na muralha, né? E passando para apoiar o preso do Compas, e o preso do Compas saindo para entretar a fuga através da muralha do Semeabé. Além das mortes, quase 90 presos fugiram do Instituto Penal Antônio Trindade, que fica ao lado da unidade onde a rebelião aconteceu. Foi durante a visita de parentes, que se desesperaram. Um túnel foi descoberto pela polícia. Durante a fuga, os presos ainda fizeram um selfie. Nessa aqui, comemoraram a liberdade, comendo jaca no meio do mato. 40 detentos já foram recapturados. A OAB e o juiz da várias execuções penais, Luiz Carlos Valois, fizeram as negociações para liberar os reféns. O juiz comentou na internet como foi e o que viu. Em uma rede social, o juiz Luiz Carlos Valois deu detalhes sobre a negociação. Disse que dois presos pediram que não houvesse transferências e que a integridade física e o direito de visitas fossem mantidos. Ele prometeu falar com a segurança e pediu que três reféns fossem liberados. Ele detalha. Eles saíram. A polícia tomou o semiaberto e bloqueou a passagem. Depois, os presos disseram que só iriam entregar os outros reféns às sete da manhã. E diz ainda que viu muitos corpos, entre 50 e 60, mas que é difícil afirmar porque muitos estavam esquartejados. O juiz encerra dizendo que nunca viu nada igual na vida. Os corpos começaram a ser liberados às duas da tarde. Muitos familiares de detentos foram ao Instituto Médico Legal hoje. Desde cedo, muitos familiares já estavam no IML esperando por notícias das vítimas. Nós estamos aqui esperando aqui. Está sendo difícil. Esse senhor teve dois filhos presos. Um já morreu há dois meses. O outro ainda aguarda por notícias. Eu espero, irmão, que uma notícia boa, que meu filho não está aqui no meio. Que eu não tenho certeza que ele está aqui, né? Eu acabei de perder um, está com dois meses. Aí eu perdi mais outro filho aí. É uma dor muito profunda. Os peritos do IML começaram a divulgar os nomes a partir das três e meia da tarde. Os familiares esperavam aqui fora, bem em frente ao Instituto Médico Legal. A cada anúncio, um desespero. Eu quero ter meu filho. Meu filho está morto. Ele está morto. É assim mesmo. Deus sabe o que faz. Eu não tenho mágoa. Não quero passar. As pessoas eram chamadas para ajudar na identificação. 60 vítimas até agora. O IML não só vai identificar as vítimas, como também produzir provas para o inquérito policial. Vamos agora falar ao vivo com o repórter Bruno Fonseca, que acompanha a liberação dos corpos no Instituto Médico Legal do Amazonas. Bruno, como é que está a movimentação por aí? Muito boa noite, Mariana. Boa noite a você que nos assiste por toda Manaus. Pois é. As famílias continuam aqui no Instituto Médico Legal, esperando por notícias das vítimas. Como a gente acabou de ver aí no VT, a cada anúncio de um nome, desespero e incompreensão tomou conta. Muitos corpos estão mutilados e é difícil de identificar. Foram aí entrando de cinco em cinco pessoas para ajudar os peritos do IML. Uma força-tarefa foi esquematizada para ajudar nos trabalhos, como mais médicos legistas. Acabou de ser confirmado o número de mortos. Foram 56 no total e, por causa disso, o governo alugou um contêiner frigorífico para preservar os corpos. A SSP informou que a delegacia especializada em homicídios e sequestros, sob o comando do delegado Ivo Martins, vão investigar os crimes e, através de vídeos divulgados nas redes sociais e do circuito interno de câmera, eles podem chegar aos autores das mortes. Daqui a pouco a gente volta, Mariana, com mais informações direto do Instituto Médico Legal. Obrigada, Bruno. Esse foi o Bruno Fonseca, direto do IML, na zona norte da capital. E olha, essa crise toda no sistema prisional deixou a população com medo aqui na capital. Medo e cuidado dobrado nas ruas. Perigoso, a gente fica preocupado com tudo isso. É muito perigoso para a nossa cidade, né? A gente pode estar aqui, pode passar algum ladrão e pode nos roubar aqui, a qualquer momento. É um temor que a gente sente, tá? Na rua pode acontecer qualquer coisa, em qualquer momento, de forma inesperada. A crise no sistema prisional deixou as pessoas nas ruas ainda mais preocupadas. Por isso, a Secretaria de Segurança Pública precisou reforçar o patrulhamento. No Centro Integrado de Comando e Controle da capital, câmeras de segurança monitoram os presídios. Para a Secretaria de Segurança Pública, o Amazonas vive uma guerra silenciosa, ligada ao narcotráfico, com disputa de facções. O que guerra é essa? Narcotráfico. O que nós estamos vendo? O que nós vimos hoje? Uma facção brigando com a outra. Por quê? Porque uma tem uma sigla e outra tem outra sigla? Não, porque cada uma quer ganhar mais dinheiro do que a outra. A briga é por dinheiro, por espaço. A população tem toda razão em estar assustada. O que ela tem que entender é que nós estamos trabalhando. Todos os policiais foram chamados das suas folgas. Para a OAB, o massacre nos presídios do Estado já é considerado um dos maiores do país. Nesse caso, nós, me parece, estamos perdendo apenas para o Carandiru, no início da década de 90. O que é lamentável e que passamos a ter que, a partir daí, refletir o papel que as organizações criminosas desempenham dentro do sistema prisional. Cerca de 40 fugitivos foram recapturados até agora. Você vai ver a seguir, além dos motins no Compagio e Pathy, também houve tentativa de fuga no centro de detenção provisória, hoje à tarde. Nós voltamos já. E aí Legenda por Sônia Ruberti